Eu entro para a porta 4, ele já tinha fechado a porta 3, né? E o lugar eu normalmente entro, eu entrei para a porta 4 para ter acesso ao lugar das pessoas com cadeirão que sentam na cadeira de roda junto à porta 3. Infelizmente encontro um empecilho, queria impedir a minha entrada no espaço. Dali fui bem educado, pedindo licença, não queria me conceder, fui usando palavras muito hoste, assim meio, eu não vou poder sair daqui. Foi assim que eu pedi, por favor, para quem é de boa fé, que ligasse as câmeras para quem entrasse em ação. Quando ligam as câmeras, a moça, sem o medo das câmeras, foi falando palavras do tipo, eu não te mandei ser assim. Na minha deficiência, ninguém manda, né? Eu também não escolhi para ser esse tipo de pessoa, né? Eu queria hoje, andando de um lado para o outro, e quando vejo as baterias acabarem na minha cadeira de roda, eu começo a pensar, pô, se eu tivesse os peixes para andar, já estaria em outro lugar, e a cadeira de roda deveria ser uma alternativa. E depois ela falou em palavras codificadas, né? Nós aqui não estamos na floresta. Abriram o BO, procuraram o advogado, e hoje a gente está a seguir esses procedimentos. Daqui a pouco vamos ter que notificar as instâncias superiores. A exemplo do que aconteceu com o Angelino, o transporte em movimento, o ideal é que você informe o motorista, acione a guarda municipal ou a polícia militar para que seja realizado o flagrante na hora. A gente não recomenda que haja, por exemplo, uma intervenção física até para evitar a escalada da violência na situação. Mas, para garantir que haja uma atuação no flagrante, precisa acionar a polícia na hora e solicitar que o motorista ou reduza a velocidade para dar tempo da polícia chegar no próximo ponto, destino para fazer a abordagem e realizar o flagrante, ou que ele feche as portas e não abra para impedir a pessoa de sair. Obrigado. 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 Obrigado.